Centro Cultural São Paulo comemora 30 anos e para celebrar a data foi lançada uma programação especial de aniversário. Por fora um prédio imponente, por dentro uma arquitetura ousada que mistura vidro, ferro e concreto. E o espaço formado entre as imensas colunas nos dá a sensação de que estamos integrados a todas as culturas. As rampas que dão acesso aos três andares se transformam em palco para músicos, cantores e o maestro. E ao mesmo tempo servem de camarote para o público. O Centro Cultural São Paulo é assim, grande na estrutura e democrático nas manifestações artísticas. Nós temos espetáculos desde expulsões de artes visuais, teatro, dança, literatura, cinema, música, música indita, música popular. Tudo começou com a construção do prédio no fim da década de 1970. Depois veio a inauguração na Rua Vergueiro em maio de 1982. Cada cantinho no espaço cultural transmite uma informação. Sejam pelas esculturas expostas, pelos quadros pintados por diversos artistas, pelas peças de teatro apresentadas para todos os públicos, ou pelo simples esforço de quem busca a perfeição dos movimentos na dança. Beethoven é um desses frequentadores assíduos. Vem pra cá para treinar o break dance. Aqui é tipo a sua vida, né? Você treina muito tempo aqui, tipo todo dia. Já fica como se fosse a sua casa aqui. E pra quem gosta de leitura, com certeza este espaço aqui é o mais cobiçado. São as bibliotecas do Centro Cultural com mais de 100 mil livros. É o segundo maior acervo da cidade de São Paulo. E garimpando por aqui, a gente encontra muitas preciosidades. E sabe qual é o maior tesouro que a gente leva pra casa? Conhecimento. Aqui o ambiente é ótimo. Esse envolvimento com a natureza, a biblioteca aqui é muito boa. É um incentivo pro estudo no país. Aqui tem um pouquinho de tudo, que faz esse completo. Dá a impressão que você tá num lugar isolado dentro da cidade. Um lugar muito tranquilo. O espaço é muito bom, mas a infraestrutura ainda precisa melhorar bastante. Às vezes chove e aí entra água, assim, aqui dentro. Essa é a parte ruim. Mas o bom é que tem o grande acervo, é muito bom, assim, de livros. Eu acho muito bom. Maurício trabalha no Centro Cultural desde os 14 anos. Começou como aprendiz e hoje é responsável por levar informação aos visitantes. São 28 anos acompanhando a rotina deste lugar, onde se respira a arte. O Centro Cultural de São Paulo hoje representa assim, grandes histórias, grandes momentos e grandes vivências. Ele consegue transformar o público em ele mesmo. E consegue se transformar no público que ele precisa. A assessoria do Centro Cultural São Paulo afirmou que constantemente realiza trabalhos de manutenção. O Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro, número 1000. Para acessar a programação completa, basta acessar o site centrocultural.sp.gov.br.